Estamos começando mais um Bola e Amigos Game Show, é a vigésima edição, olha lá que legal. Temos aqui hoje dois convidados, o Henrique Coutre e o Marcos Coutre. E aí Henrique, tudo bem meu amigo? Tudo bom, e você Coutre, tudo bem também? Beleza, dando as caçadas. Falar aqui que eu e o Marcos vamos começar a cobrar hora de feriado, porque a gente é escalado por feriado. Claro, Henrique. Então tem que ganhar também o feriado, tá? Não é fácil pagar esses caras não, para pagar o cachê deles não é fraco não, ainda mais no feriado paga dobrado. E aí Marcos, como vai? Tudo bem? Camisa da França, né? A França foi campeã da Liga das Nações hoje, vamos falar sobre isso no programa. Olá, bom dia para vocês, bom dia para todos que estão nos acompanhando. É sempre uma satisfação estar aqui participando e podendo falar um pouquinho de futebol. Bom, muito bom. Ó, eu quero começar falando. Essa semana, o Mauro César, né, que é o comentarista, ele escreveu um artigo dizendo assim que os jogadores da seleção e a seleção não merecem, quer dizer, que o Tite não merece os jogadores que tem nem a seleção. Henrique, o que você acha de uma fala dessa? A seleção é tão boa assim que o Tite é tão ruim técnico? É, eu acho que é o contrário, né? Assim, na verdade, é o que ele quer dizer, mas o contrário, porque não é possível. Uma seleção com o Paquetá, Fred, não merece o Tite, né? Então, eu acho que é nesse sentido, viu? Porque não é possível alguém pensar uma coisa dessa, né? E pensar que ainda o Tite, com esse elenco, está conseguindo fazer algo que o Brasil nunca tinha feito antes na eliminatória, que é um início tão bom quanto está sendo esse. Mas, enfim, né, a mídia escolhe sempre ou proteger ou atacar alguém, né? O Tite está sendo o do momento agora. E aí vai questões políticas também, entre outros fatores que o Tite entra ou, às vezes, deixa de entrar e os comentaristas querem que ele entre, né? Ou que ele saia desse movimento. Então, eu acredito muito nisso, né? Essa coisa deles escolherem um favorito. O Tite passou por isso do outro lado. Quando ele era apontado como favorito, criticavam muito o técnico da seleção, que, se não me engano, era o Dunga, né? Então, agora ele está tendo esse lado contrário e todo mundo querendo... Quer dizer, todo mundo não, tem muita gente que não, mas a maioria dos jornalistas querendo Renato Gaúcho. Então, até... Ou até realmente a CBF trocar, ou até a CBF ter uma posição mais severa mesmo, vão continuar fazendo isso. Mas é lamentável, assim, lamentável. E aí vai entrar o Renato Gaúcho e daqui a pouco vão estar falando a mídia. Exatamente. Como eu falei, né? O Tite lá atrás era o querido, era todo mundo que queria. Todo mundo atacava o Dunga querendo o Tite. E aí acontece, o próximo vai ser o Renato Gaúcho. Se for, vai ser a mesma coisa também. Lá na frente vão pedir a cabeça dele. Isso aí. Marcos Vinícius, você que é um grande admirador da seleção de 1994, assim como eu também sou, de verdade. O pessoal fala muito mal daquela seleção. Mas vamos comparar? Paquetá, mesmo o Thiago Silva, o Casimiro, são bons jogadores. Mas dá para comparar com aquela turma toda lá? Mauro Silva, Romário, Bebeto, o que você tem a dizer aí? Se quiser pegar jogador por jogador, talvez a gente esteja falando em seleção brasileira do maior goleiro que o Brasil já teve em seleção. Talvez não em clube, mas em seleção com certeza. No máximo equiparado ao Gilmar nas décadas de 50 e 60, no máximo, que são o Tafarel e o Gilmar. No máximo os dois. Os outros na seleção brasileira não chegaram nem perto. Se quiser colocar Daniel, óbvio, junto com o Danilo, não chega nem aos pés de Jorginho ou de Cafu. Somos dois, multiplica por três. Não dá. Na lateral esquerda, um branco com o Leonardo, nem se compara com qualquer um que estejam lá, que possam estar lá hoje. A dupla de zaga, não a campeã do mundo, talvez o mais questionável seja o Márcio Santos, mas que fez uma Copa do Mundo esplêndida, espetacular, inspiradíssimo. Mas que isso sim, na seleção, e mesmo nos clubes nunca foi um zagueiro extraordinário, era bom, mas extraordinário não, talvez seja o ponto fraco daquela seleção. Repito, na seleção, em 94, ele jogou muito, mas em termos de história como um todo na seleção, seria o ponto fraco da seleção. O meio campo com o Mauro Silva e o Dunga, o dia que Casimiro chegar perto de um desses dois, em termos de liderança, em termos de comprometimento, uma série de outras coisas. O meio campo com o Zinho, o Mazinho, o Raí, enfim. E o ataque, né? O Neymar é muito bom, né? Vocês estavam falando aí do Tite, né? Ah, se o Tite sair, o Renato Gaúcho, aí o Brasil é campeão mundial. Em 2010, se o Neymar, que nunca tinha nem saído do Brasil, fosse para a Copa de 2010, ah, o Brasil era campeão do mundo. Ele foi duas vezes, depois de já ter rodado o mundo, ter jogado com os melhores do mundo, ter enfrentado os melhores do mundo e não foi campeão mundial, né? Então é sempre assim, o melhor é sempre o que está fora. É, e não foi, né? É, o dia que o Neymar também conseguiu fazer, sob o ponto de vista não de espetáculo, de ganhar em grandes clubes, mas ganhar e ser um verdadeiro protagonista, como foram Bebeto e Romário, né? É, aí também, porque hoje é midiático, é número de seguidores, isso é importante, isso tem a sua relevância, isso é o nosso mundo de hoje, mas o que Romário fez, o que Bebeto fez, o que eles significavam como um todo, até mesmo é aspecto de liderança, né? É mesmo aspecto de liderança, coisa que o Neymar não tem nessa seleção, né? Então o Neymar é o nosso craque, é o nosso melhor jogador, sim, isso é indiscutível, apesar de tudo das besteiras que ele faz, mas nem se compara, né? Nem se compara ao que foi o Romário, ao que foi o Bebeto, ganhando aqui, ganhando fora, Bebeto foi ídolo num time pequeno, como o Lacorunha. E quase campeão espanhol, se é que não foi, acho que não foi, né? Foi vice, no fim, né? Eu não lembro exatamente, mas, enfim... Isso eu tenho certeza que foi porque eles perderam um pênalti no final da última rodada lá, teve um ano que ele foi vice, isso eu tenho certeza. Se chegou a ser campeão, não me recordo. Então, e ainda tem outra coisa, nós não estamos nem comparando com Sócrates, Zico, etc, 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 né? Que eu acho que, assim, a gente ainda tem como comparar Bebeto, Romário, com aquelas, né? Com Zico, Sócrates, Falcão e etc, etc. Mas não dá pra comparar o que nós temos hoje com aquela... com essas outras seleções. Para mim, o Tite tira leite de pedra. Dentro de um sistema que o Renato Gaúcho vai entrar, que, assim, nada me tira da cabeça que o Tite não convoca a seleção. Não é possível que ele convoque a seleção, porque tem umas coisas ali que a gente sabe que tem a paciência. E qualquer um que entra é a mesma coisa hoje em dia. Então, eu dizia isso, eu tenho um artigo na Gazeta dizendo isso, quando o Tite entrou. Ele ia sofrer um... Ele sabia que ele tá... Não é assim, não é que é santo, né? Foi pego de surpresa. Com certeza, com certeza, ele sabe onde ele tá pisando. Mas, qualquer um que entrar... Nós temos hoje uma gama de empresários. Eu sei lá o que esses caras aprontam. Que tem jogador que tenha dó. Não tem a mínima condição. Dentre os de hoje ainda, que não poderiam e não deveriam estar na seleção. E tem só mais uma coisa, né? Que, assim, o Renato Gaúcho, ele caiu pra cima, como se diz, né? Porque ele não servia no Grêmio, que tá na zona do rebaixamento. E agora comanda o time que tá fazendo frente ali na disputa pelo título. Ele caiu pra cima. Então, ele não servia num time. E, ao mesmo tempo, ele... Como foi o próprio Rogério Senna, no ano passado. E também caiu pra cima, né? Sai do desacreditado Cruzeiro, Fortaleza, e vai pro Flamengo ser campeão brasileiro. Então, talvez, se a gente fizer esse pensamento, né? Talvez o melhor não seja o técnico do Flamengo, né? Talvez os melhores sejam os jogadores, então, do Flamengo no cenário nacional. Vamos levar o Flamengo. Isso, quer dizer, então, pode colocar qualquer um lá que for técnico do Flamengo, que ele... Eu não tô dizendo, eu não tô afirmando isso, não. Mas eu tô dizendo que se o problema, se a questão fosse... Dependendo do viés de análise, né? Você pode chegar a uma conclusão absurda dessa, de que o importante não é o técnico, mas sim são só os jogadores. Quando, na verdade, a gente tem as duas importâncias, né? Dentro de campo e fora de campo, né? Verdade. Muito bom, muito bom. Bom, é, começamos o nosso programa quente. É isso aí. Vamos agora falar aqui um pouquinho já sobre os resultados, né? Sobre o nosso queridíssimo bolão de cristal, do qual Henrique participa e o Marcos também. Ah, meu Deus. Vamos ver aqui os primeiros jogos. O primeiro jogo do nosso bolão de cristal, Fluminense 0, Atlético-Boialiense 0. Ana Maria colocou 2x1 para o Fluminense. O Danilo apostou no empate de 1x1, marcou um pontinho. O Henrique foi no Fluminense também 1x0, não deu certo. O Leonardo, olha, marcando um pontinho aí, apostou no empate 1x1. Lincoln 2x0. O Marcos Vinicius também foi no Fluminense 1x0 e o Thiago 2x0 para o Fluminense. Henrique, o que você me diz deste jogo, desta partida? Bom, um jogo... Primeiramente, os dois times, né? Então, eles estão bem instáveis no campeonato, né? Uma hora emenda aí uma sequência de jogos sem perder, de repente vai lá e perde dois seguidos. E, enfim, por conta disso, eu até fui um pouco mais na parte do mandante, né? Agora que está voltando o público, que essa coisa do mandante está tendo mais eficácia, eu fui no Fluminense. Mas foi um jogo bem equilibrado. Uma pena que eu fiquei por um pouquinho aí, um golzinho do Fluminense, eu e o Marcos, né? Nós dois que colocamos 1x0 para o Fluminense. Mas tá bom, essa rodada vai ser assim. Vai ver que em vários eu fiquei por um golzinho ali e mudou totalmente os pontos que eu estava ganhando. Mas tudo bem, continuamos bem no campeonato. É isso aí. Marcos, e aí? Não pode fazer igual o Fred fez e ficar pistola, né? Acho que essa é uma das imagens do campeonato brasileiro, é o Fred... É a revolta, entre aspas, do Fred nessa partida aí. Ninguém merece. E aí, Marcos, você, o Leonardo, aí escapando. Você que tá na cola do Leonardo, aí escapando, fazendo um pontinho, né? Faltou. Você foi na vitória do Fluminense também. É, o raciocínio foi pelo mandante e acabou que o Fluminense não conseguiu superar o Atlético Goianiense. E o resultado é dentro do previsível também, né? Como a gente falou, dois times aí de meio de tabela, como se diz, e um jogo que não conseguiu nenhum time, conseguiu superar o outro e acabou o 0x0 aí mesmo. É uma pena. Se tivesse saído esse golzinho do Fluminense, talvez a gente tivesse... Talvez não, né? Certamente a gente estaria melhor no bolado. É verdade, é verdade. Vamos ao próximo jogo aí. O Atlético Mineiro fazendo 3x1 no Ceará. A Ana Maria foi no Ceará 2x1. Danilo, Henrique e Leonardo 2x0. Chegou a estar 2x0 o jogo, né? O Lincoln 1x1, o Marcos 1x0 também por estar 2x0. Chegou a estar 1x0, né? E o Thiago que pôs 3x1. E lá no final o negócio deu um rebuliço todo e ficou 3x1. E o Thiago fez 3 pontos. Marcos Vinícius, você pode dizer desta partida? É o jogo do líder do campeonato, o Atlético. Então, natural que a Ana e o Lincoln foram corajosos, né? Porque o líder do campeonato, jogando em casa, vindo aí recentemente de uma eliminação da Libertadores. Então, com bastante dedicação agora ao Campeonato Brasileiro. E, na verdade, o que a gente tem visto é um Atlético bastante consistente, né? E nessa partida também foi assim. Veja que os três gols, dois do Hulk e um do Diego Costa, ele mostra uma coisa talvez importante para a gente, que é quanto o nosso futebol jogado aqui no Brasil, né? Ele está cada vez mais pobre, porque são dois jogadores bons, não tenha dúvida disso, são dois jogadores bons. Mas já tem uma certa idade, já estão também aí em uma fase final da carreira. E, mesmo assim, conseguem ser decisivos e levar o time do Atlético, claro que no conjunto com outros jogadores, a estar nessa posição no Campeonato Brasileiro. Chama atenção gols nos finais dos tempos, mais uma vez, né? Como sempre tem acontecido, ou como regularmente tem acontecido. Então, dois, três gols aí já nos finalmentes, tanto do primeiro quanto do segundo tempo. E a arbitragem questionada também nesse jogo, né? Com pênalti dado em campo, mas invalidado depois de ver o VAR, discussão quanto a se teve falta ou não teve falta em gol do Atlético, enfim. Mas acho que no final das contas o melhor time venceu mesmo. O Atlético é um bom time, tem jogado um bom futebol, e mesmo com esses jogadores que eu falei, com essas características, mas que ainda fazem diferença no futebol nacional. Então, o Atlético tem tudo para conseguir, finalmente, né? Ganhar o Campeonato Brasileiro mais uma vez. Depois de muitos anos, né? Depois de 50 anos, 1971, o último título e único do Atlético Mineiro, do então início, primeiro título, primeiro campeonato brasileiro. Depois mudaram todo o sistema lá, mas efetivamente o primeiro campeonato brasileiro. Muito bem. Vamos agora, então, à primeira parte. Olha, o certo e o errado só que também o Henrique e o Marcos também participam em grupos diferentes. O Marcos está no grupo 1 da segunda temporada, o Henrique no grupo 2. E nós tivemos a primeira partida, a segunda partida, perdão, do grupo 3, entre o Guilherme Caires e o Márcio Ishizuka. Vamos ver a primeira parte dessa partida, ver como foi. Aí, certo ou errado, Super League Soccer na tela. Creuzebeck. Atenção, Creuzebeck! Creuzebeck, meu filho! Vamos começar aí a vigésima terceira edição do Certo ou Errado Soccer. Estamos na segunda temporada da Super League Soccer. Temos hoje dois grandes competidores aí. Coloquem eles na tela pra gente aí, senhor Creuzebeck. Muito bem. Guilherme Caires e o Márcio Ishizuka. Esse jogo vai ser um jogo muito tenso entre vocês, um jogo que vale muita coisa. Vamos lá. Mata-mata. Mata-mata. Senhor Creuzebeck, roleta na tela. Manda girar, senhor Creuzebeck. Ah lá, parou. Parou, parou. Márcio Ishizuka. O Márcio escolhe. Não, quero começar. Bora. Só essa pergunta na tela, Creuzebeck. Senhor Márcio Ishizuka, o senhor pode escolher o Ninter Centro Universitário Internacional, AbradMed, sistema de delivery da Nova Évila, EAP Odontologia, reality show da Nova Évila, corporativo, né? E Henrique Coutre, publicidade. Qual opção você escolhe? Eu quero... Vamos lá no Henrique, vai me dar sorte, hein? Eita, ninguém escolhe o Henrique da primeira vez, né? Nenhuma novidade, todas as vezes, praticamente o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. HC Publicidade ajuda a alavancar o seu negócio, desde criações de marcas, o famoso branding, sites, identidades visuais, até posts semanais para as redes sociais, que não é bem visto, não é bem lembrado, hein? HC Publicidade, faça o orçamento por meio do Instagram, arroba Henrique Coutre, pergunta Henrique Coutre na tela, senhor Creuzebeck. Já vamos começando com ficha técnica, olha lá, hein? Eu estou trazendo aí alguns jogadores, dois técnicos, e vocês têm que saber de qual jogo se refere esta ficha técnica parcial. Jogadores Vitor Dinho e Valber, Marquinhos, Fabinho e Rogério. Os técnicos, Telê Santana e Jair Pereira, é para o Guilherme responder e para o Márcio dizer se o Guilherme está certo ou errado. Então, opções na tela, senhor Creuzebeck. Jogo 1, alternativa 1, Grêmio e Inter, a final do Campeonato Gaúcho de 1978. Alternativa B, São Paulo e Flamengo, quartas de final da Libertadores de 1993. E alternativa C, Brasil e Seleção Paulista, um amistoso em 1984, preparativo para as Olimpíadas daquele ano. Senhor Guilherme Cares, qual é a alternativa correta? Mais tarde na Sala de Justiça. O Telê Santana já foi técnico da Seleção Brasileira, já foi técnico do São Paulo também. Então, eu não tenho dúvidas de que é a final da Libertadores de 1993, São Paulo e Flamengo. Quartas de final. Quartas de final, perdão. Senhor Márcio XU, Guilherme Cares está certo ou Guilherme Cares está errado? Eu acho que ele está errado. Olha, 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 olha. O Márcio não confia na resposta do Guilherme. E nós temos aqui uma disputa entre um São Paulino e um Flamenguista. Qual dos dois será que está certo? Qual dos dois faltou a aula? Qual dos dois não assistiu a esta grande bagaça? Márcio disse que o Guilherme está errado. Márcio, para você é... Para você é... Para você... Poxa vida! Ah, poxa vida! Poxa vida! Era a alternativa B. Essa vez ele caiu na linha. Muito bem, muito bem. Olha, zero a zero, hein? Zero a zero no placar por enquanto. Agora vamos às opções na tela, senhor Klaus Ebeck, para o Guilherme Cares escolher. Cara, já é um perigo. Guilherme Cares, você pode escolher entre Centro Universitário Internacional, ou nem ter a BradMed, Sistema de Delivery da Nova Évila, e a Piodontologia ou Reality Show Corporativo da Nova Évila, porque o Henrique Couto já foi escolhido. Qual é a sua opção de pergunta? Já que é para causar um divertimento aqui, né? Para a gente dar umas risadas enquanto joga ao mesmo tempo, vamos de Reality Show Corporativo, né? Tudo bem! Grande escolha, Reality Show Corporativo da Nova Évila. Os jogos empresariais vêm se mostrando cada vez mais uma fora de ferramenta de recursos humanos para as empresas. Os jogos, por serem lúdicos, melhoram o clima e os resultados da organização. Leve para a sua empresa o programa de Reality Show Corporativo da Nova Évila. Ele promove motivação e desenvolve liderança. Tomada de decisão e espírito vencedor. Saiba mais pelo telefone 11952837795 ou 6599664-6979. Pergunta Reality Show na tela, Sr. Krelsebeck. De que camisa é a foto? Olha lá, chegou a camisa foto. De que time é a camisa que vai aparecer na foto aí? Vamos às opções na tela, Sr. Krelsebeck. Benfica da década de 1960. Alemanha Oriental da década de 1960. Ou do Independiente da Argentina, também da década de 1960. Sr. Márcio Shizuka. Qual a opção correta? Eu acho. O Gás é um chute, né? A letra A. Benfica. O Márcio diz que é o Benfica, né? Eu acho que é o Jabuca, não está aqui. O Jabuca, com o Sr. Claudinei, foi vice-campeão paulista com ela, né? Mas tudo bem. Era muito parecida com essa, mas não. Era na década de 70, 80. Não, meio de 70. Muito bem. Mas o Márcio diz que é o Benfica. Então vamos lá, Guilherme Kais. Márcio Shizuka está certo ou ele está errado? O formato da Camila remete muito ao time europeu. Tanto é que o Liverpool tinha uma muito parecida, só que a gola não era desse jeito, era vermelha. E década de 60, pô, é clássico o Benfica, né? É o Zébio. Então, acho que está certo sim. O Guilherme confia nas respostas do Márcio, né? No conhecimento de futebol do Márcio. Sr. Guilherme Kais, o Márcio diz que é Benfica da década de 60. Então, para você, é pu... Para você, é pu... Para você... É ponto! Estou pronto! 1972 e 1963, para ser exato. Olha o que é isso. Foi o ano da bola de ouro do Elvégio. Muito bem. Essa informação. Mas, de qualquer forma, o senhor fez um ponto, o senhor vem ganhando por 1 a 0. Vamos lá, então. Tempo em placar. Sim. Márcio e XUK a 0. Guilherme Kairi Zoom. E assim a gente termina aqui a primeira rodada de perguntas da 23ª edição do Certo e Errado Super League Soccer. Então, olha aí, terminando essa primeira parte, o Guilherme vai ganhando por 1 a 0. Como será que vai ser esse jogo? Como será que ficou? Quem será que ganhou? Se o Guilherme perder, como a gente falou, ele está eliminado. Se o Márcio perder, também está eliminado. Se for para o senhorzinho Malta, o Márcio ainda tem chance, mas também fica bem complicado. O Guilherme também tem chance. O senhorzinho Malta, o Guilherme também tem chance. Vamos ver, então, depois, ao longo do nosso programa, como ficou este resultado. Vamos aí a mais um jogo, mais um bloco de jogos do Bolão de Cristal. Aí está o nosso Corinthians, né? O que é isso? Perdeu para o esporte 1 a 0. Olha lá. Ninguém pontuou, ninguém pontuou. Ana Maria pôs 2 a 1 para o Corinthians. O Danilo 1 a 0, assim como o Henrique. O Leonardo 2 a 0. Lincoln apostou no Corinthians também 2 a 1. Marcos Vinícius 1 a 0. O Thiago foi no empate 1 a 1. O esporte fez 1 a 0 e venceu a partida. Henrique, o que você viu aí deste jogo? É, um jogo bem ruim, assim, no âmbito geral, né? Não só porque o Corinthians perdeu, mas um jogo bem pobre em termos de jogadas. Realmente, no primeiro tempo, o esporte foi melhor nas chegadas. Assim, também não vejo como um jogo espetacular. Não foi um primeiro tempo espetacular do esporte, mas quando chegou, chegou com perigo. Faltou pontaria, né? Não à toa, é um dos piores ataques do campeonato. Faltou uma pontaria um pouquinho melhor, mas deu trabalho para a defesa do Corinthians. E o Corinthians ficou um pouco travado, eu acho, né? O esporte fez uma boa marcação, e o Corinthians saía com a bola com o Cantillo. E o Cantillo, ele tem um passe longo. Como o esporte fez duas linhas de quatro ali para trás, ficava complicado do Cantillo fazer as ligações que, normalmente, ele vem fazendo, né? Eu acho que, também, o William, por mais que não esteja ainda no auge físico, fez falta, até por conta da aceleração que ele dá para o jogo, da movimentação que ele faz. Mas, ele joga na direita, ele vem para o centro, de repente, quando vai ver ele estar lá na esquerda, os piques, eu acho que tudo isso faltou um pouco. Mas, de maneira geral, o Corinthians deixou bastante a desejar, sim. Começou com o Jô, né? Então, já perdeu o William aqui a velocidade. Coloca o Jô, que aí perde mais velocidade ainda, porque ele está pesado. Então, ele joga melhor de pivô, mas a bola não estava chegando para ele fazer o pivô. Tudo isso fez com que o Corinthians não tivesse essa mobilidade que vinha tendo nos outros jogos. Quando toda a parte ofensiva ali movimentava. Então, às vezes, o Roger Guedes fazia o atacante, às vezes ele saía, o William vinha para o meio, e tinha toda essa movimentação que, nesse jogo, faltou. E não é à toa que todo mundo esperava isso. Um bom jogo do Corinthians que ninguém colocou o resultado para o esporte, né? Então, realmente, foi uma partida que deixou a desejar tanto do sistema todo, quanto eu acho que de alguns jogadores, como Fagner, Cássio, que, na minha opinião, falharam no gol, né? O Fagner de fazer marcação, uma marcação afastada ali, de não tentar ir para cima da bola. E, depois do gol, algumas jogadas que foram para lá, aí ele foi para cima da bola, aí ele foi tentar o desarme. E o Cássio, realmente, era uma bola, na minha opinião, defensável. Então, para mim, é esse o resumo que eu tenho do jogo. E agora eu vou fazer para você mesmo a pergunta que eu fiz para o Marcos em relação à seleção. Esse elenco do Corinthians merece... O Silvinho merece esse elenco? Esse elenco merece o Silvinho? É, eu acho que, assim, se o Silvinho não conseguir... Ainda não dá para saber se merece ou não, porque é um pouco tempo que ele tem de trabalho. Mas, se ele não conseguir fazer esse time jogar, aí, se eu fosse ele, ia para outra profissão, ia brincar de alguma coisa aí, porque, realmente, se esse time aí não der liga, parou. Melhorou bastante já, né? Marcos Vinícius! Olha, espera aí. Flamengo, 3x0 para o Fortaleza. Lá, Ana Maria... Olha, Ana Maria foi 3x1, assim como o Lincoln. Faltou um golzinho. Danilo, 1x1, Henrique, 2x2. Leonardo, 1x1. Você, pois, 1x1. Marcos, o Thiago, pois, 1x1. O que você me diz desta partida? É, o Flamengo, né? Mesmo com muitos desfalques, em razão de convocação para as seleções, conseguiu uma excelente vitória, porque, querendo ou não, a gente estava falando de confronto de dois times do G4, Pedro e o Flamengo, fora de casa, não só conseguiu ganhar, mas conseguiu ganhar desfalcado e conseguiu ganhar com... Aí a discussão se 3x0 é goleado ou não, mas, enfim, com um placar elástico, né? Ainda que você não chame isso de goleado. Então, com os dois atacantes que fazem reservas, né? O Pedro e o Michel fazendo gols, né? O Pedro 1, o Michel 2. E o Flamengo fez 3 gols em 6, 7 minutos. Parecia a Alemanha, entendeu? Parecia a Alemanha contra o Brasil. E a Alemanha, que não estava com essa camisa... Opa! Com essa camisa aqui no dia, estava com a número 2, que parecia a do Flamengo. Parecia a do Flamengo. Então, naquele dia, a Alemanha parecia o Flamengo, né? E o Flamengo contra o Fortaleza parecia a Alemanha. É o resumo da história isso daí. Acabou com o jogo 3 gols em 6, 7 minutos no primeiro tempo. E aí o time do Fortaleza... É, o time do Fortaleza não teve força para buscar a reação. Teve a expulsão, né? Teve uma expulsão. Isso, né? Então, assim, aí não teve força, né? Para buscar ou me diminuir ou mesmo até um empate, eventualmente. Muito bem, muito bem. Terminamos aqui, então, a primeira parte do nosso programa do Bola e Amigos Game Show em sua vigésima edição. Olha aí, dê atenção às oportunidades que os nossos patrocinadores, que os nossos apoiadores trazem para você aí agora no intervalo. A gente volta já, já. Não queijo. Estamos de volta com o Bola e Amigos Game Show desta terça-feira. muito bem, muito bem. Vamos começar aí já com a segunda parte do certo ou errado Super League Soccer, hein? Mas antes de eu começar, eu quero ver aí, Henrique, como é que você está vendo a segunda temporada da Super League Soccer? Nossa, está disputada demais, né? Eu acho que, assim, é muito interessante, porque com os participantes da primeira, você já imagina como vai ser. Mas aí vem os novos integrantes e aí dá uma embaralhada em tudo. Então, por exemplo, o meu grupo tem dois novatos. E aí você começa a ver como cada um se comporta. Teve, né, na semana passada o jogo entre o Danilo e o Demetrio. Aí você tem que ficar atento, porque qualquer análise ali que você faça já é um ponto para você. Coisa que você estava fazendo na antiga com os outros, né? Então, mas está muito divertido, assim. O Felipe conseguiu a primeira vitória, né? Emocionante. Aí botou pressão no Marcos agora, né, Marcos? Foi, foi. Então, assim, está muito boa, bem divertida, que eu acho que é o principal, assim. Divertida para o público e para a gente que está participando, né? Está sendo muito bom. Marcos Vinícius, que é o detentor do cinturão e vencedor de campeão da primeira temporada, só que agora está na Berlinda, hein, Marcos? Não pode perder para o Felipe, senão você estará já eliminado da segunda temporada. É um jogo de mata-mata, sem ser ainda na fase de grupos. É ou não é? É. Na verdade, além do que o Henrique já falou, o formato dessa temporada também está bem legal, dividido em grupos. Então, a gente... Todo jogo é verdadeiramente uma decisão, né? Porque o grupo é de três e nós jogamos duas partidas dentro do grupo. Então, a primeira já foi uma decisão e a próxima vai ser uma decisão também com o Felipe, que, de certa forma, vai ser um ciclo que feche. Porque a minha primeira partida foi com ele, a primeira partida dele foi comigo, né? Então, a gente se enfrentou na primeira partida de ambos na temporada passada e agora vai ser a última partida dessa temporada para um dos dois. Espero que seja para o Felipe. Eu espero que seja para o Felipe, né? Então, assim, mas independente de quem passar, se eu passar, se ele passar, é o que o Henrique falou. O importante é a gente divertir, a gente trazer um pouquinho de diversão também para quem nos assiste, sobretudo com os nossos erros. Eu acho que essa é a parte mais engraçada. São os nossos erros. É verdade. Ah, meu Deus. Então, vamos lá. Segunda parte dessa partida entre o Guilherme Caires e o Márcio Ishizuka na tela, Creuzebeck. Vamos, então, para a segunda rodada. Agora é a vez do Márcio escolher novamente. Perguntas na tela, Creuzebeck. Márcio Ishizuka já foi escolhido Henrique com outra publicidade e reality show corporativo da Nova Évila. Portanto, você pode escolher entre Uninter Centro Universitário Internacional a BradMed, Sistema de Delivery da Nova Évila ou EAP Odontologia. Vamos de Abrad Médica. A BradMed é a Academia Brasileira de Direito Médico e ela realiza cursos e eventos na área de Direito Médico, Odontológico, da Saúde e Bioética com aprofundamento teórico e, sobretudo, prático. O corpo docente é composto por profissionais experientes, gabaritados e com atuação profissional no conteúdo que ensinam, transmitindo todo o conhecimento e experiências necessários para o aprimoramento dos participantes. Direito Médico de Verdade com a BradMed. Instagram arroba a BradMed. Pergunta a BradMed na tela. Krelsebeck. Quem é ele? Quem é ele? Olha lá. Foi técnico das categorias de base do Corinthians. Treinou o Vitória, o Bragantino e o time principal do Corinthians. Vamos ver quais são as opções. Eduardo do Barroca, Diego Coelho ou Osmar Loss? Guilherme Caires responde. Eu acho que pode ser literalmente qualquer um dos três, cara. Aqui sabe fazer pergunta, Guilherme Caires. Eu acho que foi o Barroca. Guilherme Caires diz que é o Barroca. Alternativa A. Márcio e Shizuka. Guilherme Caires está certo ou Guilherme Caires está errado? Eu não faço nem ideia da hora. Eu vou contrariar, né? Eu acho que ele está errado. Só para contrariar, o Márcio diz que o Guilherme está errado. Então, Márcio, para você é pu... Para você é pu... Para você é... Ponto! Ponto, Márcio. Pata, bagaça! Um a um agora. E olha lá, Márcio, como você acertou que o Guilherme estava errado. Você tem a opção, a oportunidade. Agora, a opção não. A oportunidade de marcar mais um ponto, hein? Qual a alternativa é a correta? Eu vou nascer com os Marlós. Márcio e Shizuka vai seco nos Marlós. Márcio e Shizuka, para você é pu... Para você é pu... Para você é pu... Ponto! Ponto! Dos Marlós! Não lembrava, dos Marlós. O Márcio faz dois a um, hein? Vira essa bagaça, Guilherme. Vamos lá. Opções na tela para o Guilherme, senhor Krozebeck. Foi a BradMed, já foi reality show corporativo da Nova Évila, já foi o Henrique com outra publicidade. Então, Guilherme, você pode escolher entre o Ninter, Centro Universitário Internacional, Sistema de Delivery da Nova Évila, ou EAB Odontologia. Qual você escolhe? Não, já que eu entreguei a Paçoca, eu amo no Delivery logo, né? Ah, é isso aí. Na entrega, não tem entrega melhor do que o sistema de Delivery da Nova Évila. Você está precisando de uma renda extra, sabe fazer lanches, bolos, salgadinhos, doces e outras comidas gostosas? Entre em contato com a Nova Évila Tech e faça seu site de Delivery. Com o nosso sistema, o cliente faz o pedido diretamente pelo site ou WhatsApp, já podendo, inclusive, pagar pelo próprio sistema. Via cartão de crédito, débito ou até pelo aquele famoso Pix. Tenha o seu sistema de Delivery e comece já a ganhar dinheiro. Entre em contato pelo WhatsApp 11952837795 ou 6599664-6979. Pergunta, Sistema de Delivery na tela. Krelsebeck. Eu fico a tempo. Qual a imagem do técnico fazendo lambança com a bola? Manda a bala. Vamos às alternativas. Fica a tempo. Fica a tempo é para você não saber nada mesmo. Essa é a ideia, então. Vamos à alternativa A. Não é para ajudar, não é para atrapalhar. Não, é para atrapalhar. Alternativa A. Rogério Ceni tenta pegar a bola e ela passa por entre suas pernas. Alternativa B. A Bel vai pegar a bola, ela bate na mão, passa por entre as pernas e ele quase tropeça. e a alternativa C. Se o Vinho vai tentar dominar uma bola, ela passa e ele fica a ver navios. Quem responde essa é o Márcio e o Xizuco. Qual a alternativa está correta? Era um goleiro mais famoso, era mais princípio. Eu acho que é o Rogério Ceni. Eu acho. Você disse que é o A, hein? Rogério Ceni. Pena zoando pelo ar em praticamente todas elas, né? Guilherme Cares, Márcio e Xizuco está certo. o Márcio está errado. Eu acho que ele está só para contrariar, errado. Guilherme Cares não acredita na visão de Flash do Márcio e Xizuco. Então, Guilherme Cares, para você, para você, para você, para você, poxa vida, Guilherme Cares, poxa vida, o Márcio estava certo, olha lá, era o Rogério Ceni, ele tenta pegar a bola, que é assim, aqui o negócio é, sistema é bruto, como diria minha mãe. Muito bem, então Guilherme não fez ponto, tempo e placar, temperatura ambiente, quase 40 graus, e o Guilherme tem um, o Márcio e Xizuco tem dois, é isso aí, assim terminamos a segunda rodada de perguntas da Super League Soccer certo e errado, vigésima, terceira edição. Olha lá, olha lá, o Márcio e Xizuco virou a partida, agora está 2x1 para ele, meu Deus, o que será que vai acontecer na terceira parte, daqui a pouquinho a gente passa, vamos agora para mais um bloco de jogos do nosso Bolão de Cristal. Olha lá, o Palmeiras, perdeu de 4x2 em casa do Bragantino, ninguém pontuou, ninguém acreditou no Bragantino, o Henrique e o Leonardo ainda apostaram no empate, 1x1, Ana Maria, depois 2x1 para o Palmeiras, o Lincoln... Foi no empate também, 2x2. Ah, sim, é verdade, o Henrique, o Leonardo e o Lincoln, 1x1 e 2x2. Ana Maria, 2x1 para o Palmeiras, o Danilo, 1x0, o Marcos, 1x0 e o Tiago, 2x1. Henrique, o que você viu desta partida? Você vê como o meu lado corintiano não foi tão, eficaz assim, não conseguiu me convencer, foi muito justo na minha análise, coloquei um empatezinho ali por conta até da... A gente estava falando que foi um confronto do Fortaleza, lá e Flamengo, de G4, esse aí foi de G6, né? Então, foi um jogo muito estranho nesse começo com o Bragantino também parecendo um pouco a Alemanha ali, já fazendo uns 3 gols, já abriu 3x0, aí o Palmeiras conseguiu ainda descontar no finalzinho do primeiro tempo, então foi para o intervalo já com essa motivação de que, opa, peraí, dá para a gente encostar. E foi o que eles fizeram, No segundo tempo o Palmeiras voltou muito mais, com um objetivo, na verdade, muito mais claro, assim, voltou querendo jogar mais bola. mais agressivo, exatamente. E deu um aperto no Bragantino, aí depois, foi no final do jogo, não teve jeito e o Palmeiras acabou perdendo, porque o Bragantino realmente foi muito mais eficaz, assim, não só pelo placar, isso é óbvio, mas nas jogadas, nas definições, a tomada de decisão do Bragantino foi realmente muito mais eficaz do que as do Palmeiras. muito bem. Vamos aí ao próximo jogo, o Bahia vencendo o Atlético Paranaense lá em Curitiba por 2x0, também derrubou todos os nossos videntes, Ana Maria foi no empate 2x2, o Danilo 2x1 para o Atlético, o Henrique 1x0, o Leonardo 2x0, o Lincoln 1x1, o Marcos apostou no Atlético 1x0 e o Thiago 2x1 no Atlético, Marcos Vinícius, como foi esta partida? Eu acho que o fator diferencial são dois times que também tem oscilado bastante, então isso é importante, tanto o Atlético quanto o Bahia, o Atlético o Paranaense ganha fora de casa e aí a hora que volta para jogar em casa perde do Bahia que está na zona do rebaixamento, então são dois times que oscilam bastante, eu acho que um fator diferencial nesse jogo foi a reestreia do Guto Ferreira como técnico do Bahia, apesar da vitória não conseguiu no final das contas sair ali da zona do rebaixamento ainda, o Bahia, e mais um jogo que a gente teve um gol no final do primeiro tempo, então eu venho falando disso, algumas participações aqui no programa eu tenho dito isso, o quanto a gente tem visto de gols nos finais dos tempos, a partir dos 40 minutos e muitas vezes até nos acréscimos, esse jogo teve um gol, uma curiosidade, foi um gol no final do primeiro tempo e um já no início do segundo tempo, então essa história às vezes o Bahia em 10 minutos ele fez 2x0, se a gente contar o final do primeiro tempo e o início do segundo, mais ou menos ali 10 minutos fez 2x0, o Atlético jogando em casa tentou pressionar depois, tentou ir atrás do resultado, no final do jogo acertou a travessão, mas não conseguiu ter força, curiosamente o Atlético Paranaense que era um time muito temido por jogar na sua arena, então sempre foi um time muito temido, todo mundo que vai jogar lá, poxa, tem que jogar com o Atlético lá, a força da torcida, a força do campo, a atmosfera e tudo mais, mas nesse campeonato não tem sido tão efetivo assim, como uma boa parte de times inclusive, não é só o Atlético Paranaense não. Corinthians mesmo, que não perdia na arena. Corinthians também, isso também, então o Palmeiras que a gente acabou de ver, perdendo o jogo em casa, perdeu finais em casa, né? Isso, então assim, mas o Bahia no geral fez por merecer ali na proposta deles, do Bahia, o time que está lá na zona do rebaixamento tentando respirar no campeonato, um jogo fora de casa difícil, não me conseguir vencer, é um resultado bastante importante e vamos ver o que o Guto Ferreira consegue fazer nesse retorno ao Bahia. Muito bom, muito bom, vamos lá então agora a terceira parte, vamos ver quem ganhou este jogo, este jogo aí da Super League Soccer na sua segunda temporada, o jogo entre Márcio e Shizuka e Guilherme Caires, na tela, Creuzebeck, vamos então para a terceira rodada de perguntas, olha a rodada final em 2x1 para o Márcio, perguntas para o Márcio escolher, senhor Creuzebeck, Eu vou na EAP Odontologia, EAP Odonto, tratamento dentário na EAP Odonto, a EAP é uma escola que aperfeiçoa dentistas já formados, na EAP Odonto você encontrará tratamentos como implantes, restaurações, tratamento de canal, próteses dentárias, aparelhos dentários, atendimento de crianças, facetas de resina, lentes de contato dental e até harmonização facial, a EAP Odonto é uma clínica dentro da escola EAP, ela fica logo após a ponte do Cochipó em Cuiabá, na rua Alexandre de Barro, 114, agende sua visita, vá lá para tratar os seus dentes no telefone 659-811-49873 981-14-9873 pergunta EAP Odonto na tela, Kralsebeck, qual foi a principal inspiração para a Copa dos Clubes Campeões Europeus, hoje a Liga dos Campeões da Europa, iniciada em 1955, opções na tela, Kralsebeck, alternativa A, o Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948, vencido pelo Vasco da Gama, alternativa B, o desejo dos clubes europeus em terem um campeonato continental inspirados na Copa do Mundo de 1954, vencida pela Alemanha ou alternativa C, a pequena taça do mundo disputada pelos principais clubes europeus e sul-americanos, vencida pelo Corinthians em 1953, qual opção é a mais correta, ou é a correta? Justo uma coisa que eu estava para tentar saber, eu nunca imaginava que ia cair essa, eu acho que foi a Copa de 1954, Guilherme então disse que a alternativa B, o desejo dos clubes europeus em terem um campeonato continental inspirado na Copa de 1954, vencida pela Alemanha, Márcio e Shizuka, Guilherme Kárez está certo, ele está errado. Fiquei perdidaço, mas eu acho que faz sentido mais o chute dele, não vou contrariar não. Olha, ele confia, o Guilherme é um profundo conhecedor da Liga dos Campeões, futebol europeu de um modo melhor. Mas essa você me pegou, essa você me pegou. Mas o Márcio confia nele, vamos ver, então. Márcio e Shizuka, para você, para você, para você, poxa vida, poxa vida, está errado. foi a inspiração do Campeonato Sul-Americano de 48, aqui vencido pelo Vasco da Gama. Então, olha, o jogo está totalmente aberto em sua última rodada, em sua última pergunta, em opções na tela, Krelsebeck, para o Guilherme escolher. Bom, Gui, já foi a EAP Odontologia, já foi a Reality Show Corporativo, já foi Henrique Poultra, já foi a BradMed, e já foi Sistema de Delivery da Nova Évila. Portanto, você pode escolher o Ninter Centro Universitário Internacional. Qual é a sua escolha, senhor Guilherme Caires? Bem, o senhor sabe fazer escolhas, então, o Ninter Centro Universitário, né? Você tem vontade de cursar o Ensino Superior, mas nunca levou este sonho adiante por conta dos seus compromissos e outros tantos afazeres do dia a dia? Sabemos que a correria é grande, mas a metodologia EAD da Uninter surgiu justamente para permitir que você conquiste seu diploma. Inscreva-se em uninter.com e aproveite os descontos. Mais informações você poderá ter ligando aí no polo da Uninter em Cuiabá, no número 3025-3131, 3025-3131, Uninter, o maior centro universitário do Brasil, pergunta a Uninter na tela, Krozebeck. Quantos técnicos o Botafogo teve em 2020 para o senhor Márcio e Shizuka responder? Opções na tela, Krozebeck. Foram quatro, foram cinco ou foram seis? Quatro. Vamos de quatro. Chute também. Márcio e Shizuka chuta. Como aquilo? É sóccer, é futebol, é chute. Márcio e Shizuka aproveita a onda e dá uma canelada e diz que o Botafogo teve quatro técnicos. Guilherme Cárez, o Márcio está certo ou o Márcio está errado? Eita, pra eu lá pra acertar essa daí, vai de Maria. Aquele medo de falar que ele está errado, tipo, é certo ou falar que ele está certo e que ele está errado. É a unha aqui, né? É todo lado. Se você falar que ele está certo e ele estiver certo, você empata. Se você falar que ele está errado e ele estiver certo, você perde. Se você falar que ele está errado e ele estiver errado, você empata e tem a chance de vencer a partida. Olha, todas as possibilidades estão aí disponíveis para você, Sr. Guilherme. Quatro, cinco, ou ele está certo ou ele está errado? Eu, tá. Eu acho que ele deve estar certo, né? Olha lá! É uma situação que eu não vou conseguir virar. Muito bem. O Gui, então, confia, né? Porque, assim como o Márcio é torcedor do Flamengo, ele também é um conhecedor do futebol carioca, do futebol fluminense, né? Então, ele diz que é quatro e o Guilherme confia no Márcio e Shizuka. Então, Gui, para você, para você, para você, puxa a vida, Guilherme! Cinco! 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 Alberto Valentim, Paulo Autori, em sequência, Bruno Lazzarone, Ramon Dias e Eduardo Parroca, Sr. Guilherme Cares. Então, olha, ninguém fez ponto nessa rodada, ninguém fez ponto nessa rodada. Que beleza! Terminamos com 2x1, o Márcio é o grande vencedor desta bagagem! Muito bem, muito bem, olha, ninguém marcou ponto, ninguém marcou ponto nessa rodada de perguntas, e assim, ficou 2x1 aí para o Márcio e Shizuka, de modo que o Guilherme Cares não consegue mais se classificar, porque o Márcio já tem 4 pontos, o Márcio perdeu o primeiro jogo no Senhorzinho Malta, que é a disputa do desempate, o Lincoln fez 2x1, então o Lincoln fez 2 pontos, o Márcio 1, com os 3 pontos que o Márcio fez agora, 4, o Guilherme tem mais um jogo, ele só pode fazer 3 pontos, mas ainda, mas ainda o Guilherme tem que jogar bem, porque ele pode melhorar a sua classificação final, nós vamos ter a classificação geral, quem tiver melhor pode ter benefícios na próxima temporada, não sei, vamos ver aí, mas vale muito ainda uma vitória, e o Guilherme ganhando o jogo, ele desclassifica, o Lincoln é desclassificado, então também mais um mata-mata, mais um jogo, que não é mata-mata, mais um jogo totalmente decisivo, que pode também eliminar o Lincoln, se o Lincoln não vencer o Guilherme. De repente tem uma mala branca ali do Márcio, vai saber, mas essa eu achei que o Gui ia ganhar, essa, começou bem, né, é o certo e o errado, esse jogo que envolve estratégias, conhecimento, e um bocadinho, vocês dizem muita sorte, muito bem, vamos a mais uma rodada aí do Bolão de Cristal, o jogo ainda do sábado, o jogo ainda do sábado, o Juventude empatou com o América em 1x1, a Ana Maria acreditando no América, o América havia vindo bem, né, vem bem, 2x0, o Danilo colocou 0x0, foi no empate, o Henrique apostando no América também, 1x0, o Leonardo, olha o Leonardo caixando três pontos aí, nadando de braçada neste jogo, o Lincoln 2x1, o Marcos apostou no Juventude, em 1x0, e o Thiago foi no América, 2x1, Henrique, como foi esta partida? eu só queria imaginar como que o Marcos ficou ao ver quando o América marcou 1x0, porque no caso eu sou, na ocasião estava o Leonardo em primeiro, ele em segundo e eu em terceiro, e aí com 1x0 para o América, eu estava encostando, e aí eu queria ver o que ele estava pensando, porque assim, se empatam 1x1, ele já não tinha mais jeito dele conseguir os três pontos, né, se empatam 1x1, o Leonardo faz os três pontos, se marca 2x1, se o América marca o segundo, eu ainda continuo ganhando, fazendo um ponto, não ia fazer três, mas continuo encostando, então eu imagino que ele deve ter sofrido um pouquinho nesse jogo, mas até, voltando ao que eu falei no início, mais um jogo que por um golzinho eu não fiz os três pontos, começou com 1x0 para o América, estava indo tudo bem, queria muito falar o que foi um jogaço do América, que os piratas do Mancini foram lá, fizeram regaço, mas não foi assim, começou muito bem, mas o Juventude em Casa realmente é, os jogos que eu vi do Juventude em Casa foram muito bons, e eles conseguiram a reação e acabaram empatando, e aí, para o Marcos foi ruim de qualquer jeito, porque o Leonardo, eu deixei de fazer os três pontos, mas o Leonardo fez, então, para ele foi ruim de qualquer jeito. Verdade, né Marcos? Na verdade, eu estava torcendo para mais um gol do Juventude, essa era a conta no final, a hora que o Juventude empatou, eu já tirei três pontos de um, aí foi para o outro, aí eu estava esperando mais um gol do Juventude, porque daí eu tiro três pontos de um, três pontos do outro e um ponto para mim, né? Mas, enfim, nem sempre as coisas são como a gente deseja. Ah, e o Inter, olha, no domingo de manhã, o Inter já fez sim, no pleno domingo de manhã, né, o Marcos que gosta da música domingo de manhã do Marcos e Bellucci, mas tem uma problemática lá com a Chapecoense. Podiam estar lá no hotel em Dubai, mas estavam lá. E a Chapecoense podia estar na segunda divisão, mas estava na primeira, o jogador ficou bravo lá, dizendo que está passando vergonha, faz parte do futebol. É assim mesmo, times sobem, times rebaixam, precisamos começar a acostumar com esta, com este movimento das equipes, faz parte do processo. Ana Maria foi 1x1, Danilo 2x1 para o Inter, Henrique 1x0, Leonardo 1x0, Lincoln 2x1, Marcos Vinícius, assim como o Henrique Leonardo 1x0, e o Thiago 2x0, mas o jogo foi 5x2. No fim, só a Ana Maria, que apostou no empate, que não marcou. Marcos Vinícius. O jogo com mais gols na rodada, sete gols, então, para quem gosta de ver gol, esse foi o jogo, jogado num horário, que já é habitual ter jogo, mas é um horário diferente, horário do final da manhã, às 11 horas, então, um jogo com bastante gol, num horário diferente, o Yuri Alberto fazendo três gols, isso fez um diferencial, e o Inter fez, a gente tem falado isso nessa rodada, o Inter fez o primeiro tempo de Alemanha contra o Brasil, então, já saiu no primeiro tempo, a Caixapantes 4x0, salvo engano, e acho que o quinto gol saiu, se não me recordo, no segundo tempo, e aí o Chapecoense depois, a Chapecoense então depois diminuiu, então... É, abriu 5x0, foi 5x0, então, é um bom, o Inter está retomando também aos poucos, a Chapecoense, infelizmente, é o time que não tem oscilado no campeonato, não é? Exato. Consegue não para os torcedores da Chapecoense, infelizmente, é o único, acho que o único não, porque o Atlético também não tem oscilado muito não, no campeonato brasileiro, né? Tem vencido, ou mesmo conseguido empate, até empataram, né? Curioso que os dois empataram recentemente, o Atlético e a Chapecoense, em Chapecó, mas a Chapecoense é isso, né? Consegue empatar com o Atlético, consegue empatar com o São Paulo em casa, e na hora que sai para jogar, toma 5x0 do Internacional. Então, sim, demonstra um pouco a força do Inter, que vem subindo, já está em sétimo lugar, sem considerar jogo a menos, essas coisas todas, mas está em sétimo lugar. O Internacional está complicado. É, agora a Chapecoense, acho que vamos ter 19 times, e mais 3 vagas de rebaixamento, porque a Chapecoense não sai mais. É, não tem, não tem tempo, não tem tempo, teria que fazer uma campanha do Atlético Mineiro, para poder sair hoje em dia, né? Ou aquela do Fluminense também, do Cuca, com o Fred, 9, 10 jogos de vitória, fazer 30 pontos, assim, com 30 pontos, ela tem quanto? 11, eu até me perdi aqui, mas ela tem 11, 12 pontos, sei lá. Acho que são 12, não conseguiria, assim, porque é um... 42, ela tem chance de não subir, de não ficar, né? De não ficar, então, infelizmente, para os torcedores da Chapecoense, é o momento de reestruturar, talvez, aproveitar esse final de campeonato brasileiro, que não tem perspectiva, jogar de forma honrosa, para defender o nome do time, e isso tem que ser feito sempre, mas pensar no 2022, né? No que pode ser feito agora, para o ano que vem, chegar numa Série B, do Brasileirão, com chance de subir, porque a gente tem visto também, que não é mais como já foi, caiu no ano, no outro ano está de volta, né? O Cruzeiro é a prova disso, Além de outros, quanto tempo que Guarani, Ponte Preta, que são times que frequentemente estavam, Goiás, frequentemente estavam em Série A, Vitória da Bahia, e hoje não conseguem voltar. Então, o Chapecoense, ela, se não tomar cuidado, vai ser esse time que vai ficar aí, mais na Série B, do que efetivamente na Série A. Isso quando não dá aquelas voltinhas na Série C, Série D, né? Como Santa Cruz, que vai, volta e sobe, desce, vai lá na D, vai para C, vem para B, e vem fazendo esse movimento. E aí, independentemente de qualquer coisa, já fica aqui uma menção honrosa ao Cuiabá, que tem se mostrado um time que chegou pela primeira vez à divisão principal, e tem feito um bom papel, não tem sido um candidato, claro, a voltar para a Série B. Muita coisa ainda tem para acontecer no campeonato, mas tem sido um time que tem se mostrado ali, um time de meio de tabela de Série A. Então, um parabéns ao Cuiabá. pelo que tem feito até agora. Muito bem, é verdade. Olha lá, vamos agora também, mais uma mensagem, mais um bloco de mensagem dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Vejam aí as oportunidades que eles trazem para você. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, Bola e Amigos Game Show, nesta terça-feira, muito bem, muito bem. Estamos hoje com Marcos Vinícius e com Henrique Coutre. Olha, o certo e o errado não é feito só de futebol. Tem o Pro Wrestling também, que estamos aí, até me dá uma câimbra, Pro Wrestling, para falar, mas a gente vai aprendendo, e a gente chega lá. A luta livre, com a apresentação do Guilherme Cares. Vamos então rodar aí o primeiro e o segundo bloco na tela, Creuzebeck. Sejam bem-vindos ao quinto jogo do Certo e Errado, Super League Pro Wrestling, segundo jogo do Grupo 1. Atenção, Creuzebeck, meu filho, porque hoje eu tenho aqui, retornando o Grupo 1, como eu disse, no meio, Angel Blake, e no canto direito da tela aqui, Renan Pereira. Nós vamos ter aqui a roleta do Certo e Errado, para decidir quem começa marcando o ponto, e quem começa aí respondendo, né? Dile a roleta, Creuzebeck, por gentileza. Spin the wheel. Spin the wheel. Everybody spin the round, 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 round. Aê! Caiu no relão. Vou deixar a Angel responder primeiro. Muito bem. Opções de perguntas na tela, senhor Creuzebeck, por gentileza. Temos aqui, como conseguir seu emprego. Certo e Errado, Super League Recursos Humanos. Delivery, que é a pergunta favorita do toco, diga-se de passagem, né? Eventos esportivos. Reality Show Corporativo, ou Henrique Coutre Publicidade. Vamos aí no Henrique Coutre Publicidade. Que fase! Pergunta Henrique Coutre Publicidade, senhor Creuzebeck, por gentileza, na tela. Qual WCW Starcade é a arena da imagem que vai aparecer a seguir? Imagem na tela, por gentileza, Creuzebeck. Tá, e a imagem, as alternativas na tela agora, Creuzebeck, por gentileza. Tão conhecido o Wargames. Letra A, 1988. Letra B, 1987. Ou letra C, 1983. Angel Blake responde. Mas eu vou ficar com a letra B. Ih, rapaz, a Angel Blake vai de 1987. Renan Pereira, o que você tem a dizer? A Angel Blake tá certa ou ela tá errada? Ela tá erradíssima. Será? Ele falou que ela tá erradíssima. Então, Renan Pereira, o juiz vai abrir a contagem pra você. É o... É dois... E é três! Porque ela tá errada. Ponto pro Renan Pereira. Nesse momento, Angel Blake zero, Renan um. Mas ele tem a chance de ampliar se ele nos der a resposta correta. Eu diria 1988. Porque na imagem, eu acho que eu consegui ver o Riccler. Eu não sei se tá aqui no amarelo ou é o Riccler ou é o Sting. E o Sting, ele tinha essa gíme que é a antiga dele, né? Antes de virar o vigilante. Acho que era nos anos 90, né? Começo dos anos 90 e final dos anos 80. Eu não sei se era o Sting ou se era o Riccler, mas... Fala muito! Fala muito! Fala muito! Eu chutaria... 83 tá muito antigo. Ou será que não? Sim, eu fiquei... Eu fiquei muito nessa dúvida também. Porque quando eu vi a imagem, eu olhei... Eu também me lembrei disso, entendeu? Aí eu peguei e falei, caramba! Será que o Renan acertou? Pra você então, Renan. Hoje já vai bem a contagem. É um... É dois! E fica no 2,5. Porque é 1983. Cujo, inclusive... O Riccler lutou! E ele lutou com o Harley Race pelo NWA. Mas enfim... 1 a 0 pro Renan neste momento. Placar perigoso! A Angel Blake consegue não só empatar, como virar ainda nessa rodada. Opções de perguntas na tela. A Angel Blake escolhe agora pro Renan responder. É... Vou escolher o... Como conseguir o seu emprego. Pergunta treinamento como conseguir o seu emprego na tela, que é o Zback. Por gentileza. Essa é fácil, hein? Beleza, mané! Quem é o único lutador a ganhar o Money in the Bank estando na ICW quando conseguiu o tal feito? Opções de resposta na tela, que é o Zback. Por gentileza. Letra A, CM Punk. Letra B, Rob Van Dam. Ou letra C, Jack Swagger. Nosso querido lutador straight edge. I don't drink, I don't smoke, I don't use drugs. I and the role model just will need. Tô falando sério? C, M, P, A, em, C, I'm fine. Ih, rapaz. Será? Vamos ver. Angel Blake, o Renan tá certo ou ele tá errado? Eu digo o Aranlá, acho que foi em 2008, 2009, 2008. Não. O Renan tá certo ou ele tá errado, Angel Blake? Eu acho que ele pode estar errado. Será? Angel Blake, o Luiz vai abrir a contagem pra você. Então, é um, é dois, e é três. Porque ele tá errado. E empatou em um a um. Mas Angel Blake tem ainda a oportunidade de virar ainda nesse round. Se ela nos der a resposta correta, Rob Van Dam ou Jack Swagger? Achei que o negócio era mais fácil, mas não é tão fácil assim. Eu acho que eu vou arriscar o Rob Van Dam. Vamos lá. O Luiz vai abrir a contagem. aqui, um, dois, e três! Porque foi desvindo e seis mesmo, justamente isso que eu tava falando. Foi o Rob Van Dam. Tempo, placar na tela. Tem o tempo. Angel Blake, dois. Renan Pereira, um. Vamos fechando aqui, então, a primeiro round aí, né? Das perguntas do certo e errado aqui, do jogo cinco. Pra que a gente possa começar muito bem agora, o segundo round de perguntas com dois a um pra Angel Blake. Agora, vamos às opções de perguntas na tela, senhor Kelserbeck, por gentileza. O homem, delivery. Pergunta delivery na tela, Kelserbeck, por gentileza. Quem golfe venceu pra ganhar o WCW United States Championship e o WCW Championship, respectivamente? A alternativa na tela, Kelserbeck, por gentileza. Letra A, Raven e Hulk Hogan. Letra B, Sting e Kevin Nash, ou também conhecido como o Diesel. Ou letra C, Diamond Dallas Page e Scott Hall. Eu acredito que não é a A. Eu acho que eu vou chutar a C, DDP e o Scott Hall. Renan, o que você tem a dizer? A Angel Blake tá certa ou ela tá errada? Eu acho que ela tá errada. Vamos lá. O Juiz vai abrir a contagem. Pra você, então, é um, é dois e é três. Ele empata em dois a dois porque a Angel Blake tá errada. Ele consegue virar se ele nos der a resposta correta. Raven e Hulk Hogan. O Juiz vai abrir a contagem, então. Renan, pra você, é um, é dois e é três. Ele acertou. Foi Raven e Hulk Hogan. 3x2 com o Renan. Ele vira essa peleia. e joga pressão na Angel Blake. Agora a Angel Blake tem a chance dela. Com as opções de perguntas na tela, Sr. Krozebeck, por gentileza. Vou escolher o reality show corporativo. Com pergunta reality show na tela, Krozebeck, por gentileza. O que aconteceu no lance que vai aparecer a seguir? Atenção aos detalhes. Pode rodar o VT aí, Krozebeck, por gentileza. Vocês perceberam que aqui eu acelerei, coloquei um efeito visual, que é justamente para ter uma ficada. E as opções, agora de respostas aí na tela. Letra A. O Steve Austin tornou o face após atacar o Paul Heyman. Letra B. Larry Zibisco traz Dangerous Alliance e turn na face. Olha a letra C. Rick Seabolt vai para cima do Paul Heyman e Steve Austin o ataca. Eu? Stunning Steve Austin turn na face após atacar o Paul Heyman. Eu consegui ver o fio de cabelo do Renan. Ele está certo? Ele está errado? O que você tem a dizer para nós? Mas eu vou dar uma colherzinha de chá para ele e vou falar que ele pode estar certo. Só para ele falar que eu não sou tão ruim. Que fase! Vamos lá, que ele vai ficar contagem. Um, dois, dois e meio porque o Renan estava errado. É a letra B. O Larry Zibisco está ainda Dangerous Alliance e turnando face. Tem que colocar na tela sem o tempo. Angel Blake 2, Renan 3. Vamos fechando aqui então a segunda rodada. Muito bem, um bom jogo, um bom jogo. Vamos agora aí já nosso bolão de cristal. Preciso falar aqui, preciso falar aqui sobre isso. Nós tivemos um jogo ontem entre o Cuiabá e o São Paulo. Mas nosso programa está sendo gravado um pouco antes, então nós não temos esse resultado. Tudo bem? Nós vamos passar aqui agora o último jogo que nós temos que foi disputado no domingo. Olha aí o jogo do Santos. Santos 1x0 contra o Grêmio no finalzinho. Ana Maria pôs 2x1 para o Santos, Danilo 1x0. O Henrique estava festejando, o Henrique estava soltando fogos que estava nos acréscimos 0x0, o Santos vai lá e faz um gol. O Leonardo 2x0, o Lincoln 2x0 e o Marcos Vinícius estava triste, tristinho, mas, como é que é que o Zeca Baleiro fala? Mas sem graça que a Top Moda é uma grela na passarela, né? Mais solitário que um paulistano, triste, ele que mora em São Paulo, não é paulistano, mas mora em São Paulo. Então estava muito triste, tristinho. E, de repente, o Santos vai lá e faz um a zero. Henrique, o que você pode me dizer desta partida? É, eu vou fazer um comentário igual a partida, eu vou falar nada, mas no final eu vou falar alguma coisa, porque foi só no final que aconteceu algo, porque o jogo foi aquele bem triste, né? Os dois times lá embaixo lutando para sair da zona de rebaixamento e foi um jogo típico de Carilho, né? Aquele jogo bem truncadão ali, no final um a zero, vai lá, três pontos, é o que fica no final, né? A mensagem que fica é três pontos para o Santos. E, enfim, é por isso que eu brinquei com o Marcos anteriormente, aí agora que ele me pergunta, né? O que que eu pensei? Porque eu estava lá zero a zero, comemorando meus três pontos e o Santos teve a infelicidade de marcar o gol. Mas, fora tudo isso, né? A situação muito preocupante do Grêmio. eu acho que, assim, os jogadores também estão sentindo bastante, prova disso, o goleiro do Grêmio, né? Veio da base justo nesse ano, virou titular e, enfim, está passando por tudo isso, saiu chorando do campo, é uma situação bem complicada, né? Pelo clube, pela instituição, que é enorme, mas também pelos jogadores que ali estão, que estão vivendo essa situação que não é nem um pouco confortável. É verdade. E o Grêmio está, aquela coisa que o Marcos estava dizendo, né? Tem jogos a menos, aquela coisa toda, mas o Grêmio hoje é penúltimo lugar do campeonato. A situação é extremamente preocupante, porque você vai distanciando em pontos, com jogos ou não, claro que quanto mais jogos você tem a fazer, mais chances você tem. mas, né? Da situação que está, precisa melhorar o time, não tem jeito. É, e eles vão entrar nesses dois jogos, se esses dois jogos tivessem acontecido no tempo que eram para ter sido, né? Talvez fosse até melhor, porque agora a pressão que está sobre eles, esses seis pontos são bem complicados de você contar com os seis pontos. Pode acontecer? Claro que pode, mas a pressão que vai estar nos jogadores, no clube, vai ser bem mais mais tensa, assim, né? Bem mais forte. Entra com outra pressão, outro tipo de pressão que poderia não ter, se estivesse um pouquinho acima já na tabela. Exato. Marcos Vinícius, você com a camisa da França, com a camisa não, com a uma jaqueta da França, né? França foi campeã da Liga das Nações no domingo, ganhando de 2x1 da Espanha. Como é que foi este jogo? Você que gosta tanto do futebol europeu. Eu gosto de futebol, né? Exato. Eu gosto de futebol, gosto daqui, também, do futebol daqui, do sul-americano, gosto do futebol africano, gosto de futebol, né? Sobretudo quando o jogo é atraente. Quando o jogo é ruim, não importa onde seja, vai continuar sendo ruim. Como foi Brasil e Colômbia, né? Isso. Um jogo modorrento, né? E Brasil e Venezuela também antes, né? Então, assim, na verdade, Venezuela e Brasil, Colômbia e Brasil, mas, de qualquer forma, foi um jogo bom, Espanha e França. A França, mais uma vez, vencendo de virada, assim como tinha feito na semifinal, contra a Bélgica. Então, a França, tanto na semifinal, quanto na final, vencendo seus jogos de virada, chegando ao título, né? Nessa segunda edição, a primeira foi vencida por Portugal, então, França ganhando agora. E, assim, vem mostrando que o time da França, depois do, sobretudo depois do último campeonato mundial, né? Da Copa do Mundo, vencida pela França, tem se tornado um grande, tem um grande time, né? Tem um grande time. E tem um ataque muito bom, agora com a volta do Benzema, que fez gol na final, domingo, contra a Espanha, então, e o Mbappé, né? E o Mbappé também, sendo protagonista, fazendo o outro gol da França. Foi um jogo bom, primeiro tempo morno, né? Final é sempre muito difícil, né? A gente acha que o final vai ser o gran finale, mas quase nunca é, quase nunca é um jogão de bola. É um jogo estudado, é um jogo amarrado, é um jogo difícil, um jogo em que os dois times, as duas seleções, sempre buscam ali não se expor muito. E foi assim, o primeiro tempo foi assim, no segundo saíram os gols, então a Espanha fazendo 1x0, e depois a França virando para 2x1. a gente tem, eu acredito que a consolidação dessas quatro forças, hoje, no futebol europeu, que são as duas, as quatro semifinalistas, né? Espanha, França, Itália e Bélgica, são quatro seleções que têm chegado sempre, em todos os campeonatos que disputam, assim. Cara, às vezes uma se encontra com a outra numa fase preliminar e acaba eliminada, né? Mas são quatro seleções que têm chegado. e são fortíssimas candidatas para o ano que vem. Muita coisa pode acontecer, mas para o ano que vem. O Mbappé sendo, como eu falei, protagonista no seu clube, sendo protagonista em maior ou menor escala, mas foi importantíssimo, né? No campeonato mundial, agora também. Então, eu acredito que ficou em boas mãos o título, o time da França é um bom time, como poderia ter sido qualquer um dos outros três, como eu falei. E foi interessante que a França mostrou um poder de reação muito grande, que logo que a Espanha fez um gol, na sequência, um, dois minutinhos depois, a França já conseguiu o empate e eu acho que isso apalou o time da Espanha, que é um time mais jovem, e a Espanha já, o time da Espanha que é mais jovem, e o time da França com toda essa, né? Essa casca aí de, de, tá chegando, tá disputando, jogadores e tal, conseguiu, depois fazer o 2x1, no finalzinho ainda teve uma boa defesa do Loris, mas a Espanha não conseguiu empatar e a França foi, conseguiu o seu primeiro título nesse campeonato, agora, como eu falei, Portugal tem um título e a França tem um título. Muito bem, a França vem realmente se consolidando como uma das grandes, se não hoje, a maior força do futebol mundial, é o time a ser batido, né? o time a ser batido. E faz tempo, faz tempo que uma seleção campeã do mundo não chega também como uma das favoritas, assim, pra próxima Copa, né? E isso tá acontecendo com a França, nas últimas, é, copas a gente teve a campeã saindo eliminada na primeira fase, ou seja, o ciclo mesmo se encerrava quando era campeã mundial, os jogadores já estavam um pouco mais velhos, né? E essa da França ainda tá com jogadores bem novos, óbvio, tem, como o Marcos disse, o Benzema, que já é um pouco mais velho, mas tem o Mbappé, já do outro lado, que já ganhou uma Copa do Mundo e é muito novo. Então, tem tudo isso que tá fazendo a França ser uma candidata, atual campeã e candidata pra próxima Copa, coisa que não vem acontecendo nessas últimas Copas que ocorreram. Aliás, tirando o Brasil, todas as outras assim foram. A França foi eliminada em 2002, o Brasil não foi em 2006, mas a Itália foi em 2010, a Espanha foi em 2014, tanto que o Brasil pegou o Chile, a Espanha, Holanda e Chile e a Alemanha foi em 2018, né? Muito bem. Bom, vamos então aí agora ao quarto, o terceiro bloco de perguntas do Certo e Errado Pro Wrestling. Vamos lá! Vamos lá! começar a terceira rodada. Opções de perguntas na tela. Renan Escoli, Angel Blake responde. Certo e Errado, Recurso do Mano. Pergunta Certo e Errado, Recurso do Mano na tela, senhor Kraserbeck, por gentileza. Quem ganhou do Steve Austin no ICW November to Remember de 1995? Opções na tela, senhor Kraserbeck, por gentileza. letra A, Sandman, letra B, Tommy Dreamer ou letra C, Mike Ripwreck? Essas perguntas estão bem difíceis, e não é da minha época isso. É, É, Tommy Dreamer. Renan, Angel Blake está certa ou ela está errada? Está erradíssimo. Muito mais que errada, está erradíssimo. O louco, meu! Pra você então, Renan, o juiz vai abrir a contagem 1, 2 e 3. O que é? Angel Blake está errada. O vídeo fake 2, Renan, 4, mas ele pode abrir 5, se ele nos der a resposta correta. cobraturas? 5. Qual é a resposta certa, Renan? Mike Ripwreck. O juiz vai abrir a contagem 1, 2, e 3. 5 a 2 para o Renan nesse jogo. Ele acertou. É isso aí, Kosebeck. Opções de perguntas na tela, por gentileza. Pergunta eventos esportivos, né, Angel Blake? Perguntas eventos esportivos na tela, senhor Kosebeck, por gentileza. Quem é ele? Quase fez dupla com o antigo Wessler da CFW. Lutou na TPW. Quase lutou nos Reis do Ring, que é a equipe do Homem Montanha atualmente luta na PWP. opções de respostas na tela, senhor Kosebeck, por gentileza. É o voante, Make, Criticals Dave ou James Corey? É, eu diria que foi, afirmaria na verdade, com 100% de certeza, que foi nosso grande James Corey. Essa senhora, será mesmo, velho? Angel Blake, será que ele está certo ou será que ele está errado? Eu acho que ele está errado. juiz, Macchiota, sei lá, qualquer juiz aí que aparecer, Alex Goldenstein, enfim, pode abrir a contagem. Vamos lá, um, dois, quenquen, dois, remédio, porque ele estava certo, foi mesmo o James Corey. Angel Blake, dois, Renan, cinco, um, e o Renan é o grande vencedor deste jogo. Olha, foi um bom jogo em cinco a dois e a Angel Blake era considerada favorita, mas o Renan aí fez um belo, uma bela partida e assim venceu. Muito bem. Vamos agora a classificação final do nosso bolão de cristal nesta rodada. Então, olha lá, o Leonardo vem na liderança com 147 pontos, seguido do Marcos Vinícius com 143, o Henrique com 140. Perdão, 146, o Henrique com 140, é um pontinho só de diferença lá, o Henrique está a seis pontos, agora deu uma deslanchada, o Lincoln com 137, a Ana Maria com 133, o Danilo que era considerado o Chapecoense com 133, deu uma subida, olha lá, o Tiago com 128 e o Francis Ney com 111 pontos. Muito bem, muito bem, muito bem. E assim a gente vai chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer aqui ao Enner, ao Leandro, ao Joilson, ao Henrique que fez o Creusebeck lá do Super League Soccer, no Certo e Errado, e também de novo ao Henrique por estar aqui e ao Marcos Vinícius também por estar aqui neste nosso programa. Muito obrigado, Henrique. Eu queria também, antes de tudo, agradecer a você pelo Creusebeck do Pro Wrestling também. Ah, muito obrigado. É, eu só estou agradecendo porque teria alguém que agradecer aqui, como eu sei desta informação, estou eu agradecendo. mas finja, sinta-se agradecido pelo Guilherme. Mas vamos lá, quero agradecer demais por estar aqui, é muito bom, muito gostoso, eu adoro conversar sobre futebol, eu adoro conversar com vocês, então, conversar com vocês sobre futebol é o ápice, eu gosto muito, além disso, é uma conversa com diversão e vale a pena, independente do dia que a gente grave, é gostoso de marcar um horário para a gente falar sobre isso. Então, eu queria agradecer demais, Marcos, obrigado, Júnior, obrigado, foi uma honra. Muito bom. Marcos Vinícius, muito obrigado por sua participação aqui também no Bola e Amigos Game Show em sua vigésima edição. Valeu demais participar, muito bom, espero que o pessoal de casa tenha gostado, aproveitado esse feriado para estar aqui com a gente em alguns minutinhos, passar um pouquinho com a gente nesse feriado e agradecer, poder conversar contigo, conversar com o Henrique sobre o futebol e dizer que nós estamos aí na cola, Leonardo, presta atenção, hein? Presta atenção que daqui a pouquinho a gente passa, hein? Nós estamos ali, sabe a prova de fundo de atletismo? Ali, não pertinho, né? Nós estamos marcando o líder, nós estamos marcando o líder, na hora que chegar ali nas duas, três rodadas finais, aí você vai ver só, né? Ou não também, mas vai ser uma satisfação e obrigado mais uma vez pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês, um abraço para o pessoal de casa, um abraço para vocês. É isso aí também, agradecendo ao pessoal que está nos assistindo, né? Tanto pela TV Mato Grosso, canal 27.1, pelo YouTube, pelo Facebook, amanhã, Rosenil Luiz, e terça-feira que vem, estamos de volta com o Bola e Amigos Game Show, então ficamos assim, de meia, meia hora, um balde d'água e uma melancia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri